Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, galera, você consegue deixar o like antes do Bill soltar o Hakai no Zamazoo? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, pra você dar pra você seguir um novo jogo que lançou na Play Store, que é o Stick Fighter, que você pode investir aqui, o Wario Fighter, porque ele está em desenvolvimento ainda, mas eu achei muito da hora, porque ele modifica todas as roupas dos personagens de Dragon Ball, que eu vou mostrar pra vocês, você pode ver a Special Offer aqui não tem ainda, a par do Shopping não tem como você comprar, porque todos os personagens estão liberados pra você jogar, eu vou deixar o link na descrição aí da Play Store, aqui tá vendo Free Spin, aqui Free Fighter, né, personagens normal, configuração, eu vou dar um Start aqui. Primeiro eu quero mostrar pra vocês, ó, tem esse tema de torneio também, você pode escolher a dificuldade aqui, eu vou colocar normal como você joga agora, ó, Black Rosé, Goku God, olha a roupinha, galera, olha essa roupinha do Black Rosé, até o brinquinho na hora dele, tá vendo? Os caras desenharam, cara, esse desenho ficou legal, mano, é diferente dos outros, né, como você pode ver o pé dele ali, pá, aqui o God, aqui é um lendário, né, acho que esse aqui seria o Broly do filme, porque a causa dele tá meio roxa, né, como você pode ver, ficou legal, mano. Ah, esse aqui eu acho que é o Saiyajin normal, Super Saiyajin 3, o que que esse negócio no braço dele que eu não sei, mano? Aí nós temos o Tristinto aqui, né, o Mui aqui, né, o Master do Tristinto, ah, mano, olha isso, ó, esse aqui é o Friso Dourado, olha o Topete que colocaram no Friso Dourado, ficou legal, né? Aí nós temos, deixa eu ver, aqui o Piccolo, né, só que não colocaram ele verde, colocaram ele branco ali, normalzinho, né, cor de pele, aqui nós temos um Majin Buu, esse é o Majin Buu, sim, é o Majin Buu, você pode ver que a parte da cabeça dele é tipo um rabinho, né? Aqui nós temos o Androide, aqui o, olha esse Blue, que louco, mano, Blue, o Bills, que tá parecendo mais um ladrão, mas é o Bills, aqui o Super Saiyajin 4, cada costeleta gigantesca que tem do personagem, né? Aí nós temos a Kefla, Super Saiyajin 5, o Tranks, Super Saiyajin 8, esse aqui eu acho que é o Tristinto, normal, tá vendo? Esse aqui é o Vegeta Mui, ficou esquisito, porque ele ficou até com o cigarrinho na boca, né? Eu quero pegar ele pra ver se ele consegue lutar. Aqui é o sistema de torneio, né, você pode ver, cara, tá parecendo um Clash Royale, né, o sistema aqui, vamos lá. Eles não colocaram música no começo do jogo ainda, mas na parte da luta tem, né, ó, câmerazinho, padrão. Aqui. Esse aqui é só o torneio do poder normal, né, então dá pra finalizar rápido. Vou jogar o último ali. Deixa eu ver. Vem aqui. Ah, é? Let's Fighter, você ganhou. Ah, agora eu vou enfrentar um Freeza. Isso aqui é bem mais ligeiro que o normal, como você pode ver, ó. Depois eu quero jogar um Survival pra ver, mano. Ei, Freeza, brincadeira? E os caras tem bem menos vida também, mano. Eu tomei uma sequência ali, já quase derrotou tudo, destruiu toda a minha vida. Aqui. E tum, e tum. Eita, era só pra dar mais uma e já se finalizar o cara. Agora, aqui nós temos um Super Saiyan 4. Nossa, eu dei um ruchado pra cima. Pensei que consegui acertar o cara, mas errei, mano. E... Os caras modificaram os personagens do Dragon Ball aqui, galera, pra não ficar igual os outros, né? Porque vocês sabem que na Play Store deve ter agora um 7 Stick Fighter Dragon Ball. Aí os caras fizeram um pouco modificado. Acho que tá eu contra o Piccolo, que doideira. E eu tô com um cinto de chifre na cintura? É isso, né? Não tô vendo errado, não, né? É isso mesmo. Aqui. Toma na cabeça. Os dois descem quando acabam ainda. Olha que da hora. Ah, aqui pelo menos eles estão pagando certinho. Deixa eu ver o Survival aqui. O Survival é mais... Já não, o Hard. Deixa eu ver outro personagem. Vamos pegar esse Goku Blue aqui, que eu achei muito da hora, mano. Vamos lá. Os caras já começam ruchando pra cima de mim, já. Aqui. Nossa, tá muito conivente, não acha, não? Pra um cara que tá no difícil. Só porque eu falei isso aí, dá um Taberfão. Isso aqui, galera, é... Como o jogo tá em desenvolvimento ainda, eles não conseguiram modificar na inteligência artificial dos personagens, né? Então, os que parece que tá meio... Aceitando a tomar porrada na cara, é por causa disso. É a primeira versão, mais pra mostrar o jogo pra vocês como que tá. Eu achei muito da hora as skins dos personagens, mano. Na cara. Hum, deu tempo de sentar o cara. E aí, brincadeira? Vai ficar ruchando pra cima mesmo? Toma. Aí. É aquele em cima de quem que é? Cara, esse aqui também pode ser um Kamba, né? Mas eu acho que não, porque senão eu teria o Kamba normal. É um Super Saiyan 3 mesmo. Kamba também tem esse cabelão, ó. Aqui. Agora o Brawl Leandário. Kameha nas costas. E todos os personagens aqui, galera, tem o mesmo ataque. Todos tem Kameha. Eu não sei se vai ser adicionado o sistema de especial. Que eu curto pra caramba quando eu adiciono esse tipo de jogo assim. Ó, tá vendo? Passei no... No Hard aqui. Não ganhei nada. Vou tentar jogar no Hell pra ver se tem alguma diferença. Vou pegar o Bills também. O Bills parece ser um ladrão, mano. Com essa máscara na cara. Vamos lá. Aqui. Aqui também tem como dar aquele petelequinho normal, tá vendo? Dos jogos. Ó. E o Bills parece ser bem mais rápido, mano, que os outros. Pelo menos pra dar essa ruxada pra cima dos caras. Tá aberto. Brincadeira, God. Não, não, não. Só revida, pô. Só dá um petelequinho. Aí. Dá um peteleco pro cara cair, mano. Ah, e tem o sistema de girar ainda, mano. Agora que eu vi. Deixa eu carregar inteiro pra ver quanto que gasta. Gasta 50, será? Vamos ver. Acho que é esse aqui. É esse aqui mesmo. Só que quando cai no chão também tem aquele pequeno detalhe que não... Não continua fazendo um ataque quando cai ali. O cara tá pra cima. O cara é 50 que gasta, mano. E o cara não faleceu? Ô, brincadeira. Você tá com pouca vida, pô. O cara tá com pouca vida, mas conseguiu ruxar pra cima de mim. Agora contra o Goku, outro instinto. Essa correntinha no pescoço, mano. Ficou da hora. Mais uma. Mais uma. Aê. Eu contra o Piccolo. Eu acho que quando eles modificar a dificuldade da inteligência social aqui, galera. Vai ficar mais legal. Porque eu acho que não vai ser tão rápido assim as lutas, não. E o dano também dos personagens tá alto pra caramba. Deixa o cara me bater pra ver o tanto que ele tira de dano. Ó, o petelequinho. É, tira bastante, mano. Os dois aí tão mesmo dano. Só que a inteligência dele tá um pouco... Ele fica um pouco parado. Ele não reage tanto, tá ligado? Aqui. Pelo menos ele não erra na hora de teleportar e conseguir acertar o cara, tá ligado? Esse é um ponto positivo. E o Varys aqui é normal. Mas deixa eu ver se tem alguma modificação. Cadê? Pegar um God contra um lendário. Vamos ver. A maioria dos jogos que você joga assim, o cara ou tá carregando o próprio Ki, ou tá roxando pra cima de você. Vem, pô. Nossa, consegui dar uma sequência pra fazer o cara girar no ar ainda, mano. Fazer o último aqui, galera. De jogar um Survival. É, não tem diferença por enquanto aqui. Porque o início aqui não tá pronto ainda, né? Tipo, as ofertas aqui de personagem, ele vai bloquear alguns. Então dá pra se aproveitar por um tempo, tá ligado? Aqui é o Offer. Deixa eu ver aqui. Survival. Hell mesmo. Qual outro personagem que eu queria jogar mesmo? Eu escolhi Vegeta. A Kefla aqui, galera. Eu não tinha mostrado pra vocês a roupinha de roqueiro dela aqui. 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 E aí, Vegeta. Brincadeira? Eu não entendi também só porque o... Por que que só o Vegeta aqui tem esse charutinho na boca? Ó, derrotei o primeiro. Esse aqui é aquele Super Sardinho 8 que tem em outro jogo também, mano. Qual que era o jogo que tinha o Super Sardinho 8? Que eu não lembro. Não lembro. Aqui tá meio pelo padrão de tanto de vida que tem, tá ligado? E aqui eu acho que são sempre cinco personagens ou quatro personagens em Survival. Tá vendo? Isso aí que eu falei, ele fica muito parado, tá vendo? Se fosse outro, ou ele tava carregando aqui, ou tava tentando ruxar pra cima de mim. Tem Bills. Fugindo desse jeito assim, parceiro. Aê. Acaba rápido isso aqui. Mas, galera, esse jogo que eu queria mostrar pra vocês, assim que lançar algumas atualizações que modifiquem ou adicione mais personagens aqui, ou, pelo menos, libera essas partes aqui, eu tento trazer aqui. Curtiu, chequei o like, compartilha o seu canal e até o próximo vídeo. Obrigado, galera.